Olá a todos, nós estamos na nossa semana temática sobre relações de trabalho, navegando pelas dinâmicas atuais do mundo profissional e resolvemos fazer uma entrevista sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o papel das empresas na saúde dos colaboradores. Para falar sobre esse tema, convidamos a doutora Priscila Stoane, ela é psicóloga clínica, especialista em psicologia das relações de trabalho, planejamento e transição de carreira, é palestrante, professora de soft skills e educação corporativa. Tudo bom, doutora Priscila? Tudo ótimo, Angélica. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, a gente sabe que esse tema é muito importante e que cada vez mais está sendo falado nas empresas. Então vamos começar. Já que a gente está elucidando essa importância, como que as empresas têm se adaptado para promover o equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos colaboradores que trabalham em regime de home office, que é uma coisa nova e que acabou ficando? Exatamente. Tivemos aí o advento do momento pandêmico e que o mundo foi paralisado e as pessoas e as organizações precisaram se adaptar. Então as empresas, elas estão começando a entender que o trabalho remoto vai muito mais além de oferecer flexibilidade geográfica. Então a gente tem aí uma questão muito importante, que essas empresas precisam se atentar e os profissionais por sua vez também, que é quando a gente fala que o equilíbrio entre a vida profissional e o pessoal requer uma cultura organizacional que valorize o bem-estar dessas pessoas que fazem parte das equipes e não apenas com foco na produtividade. A gente sabe que a produtividade é a alma do negócio, é o que faz a máquina girar, mas a gente precisa dar um passo atrás e entender como que essas nuances do remoto também têm relação com essa vida pessoal das pessoas que nas organizações trabalham. Então algumas empresas estão adotando políticas de horário flexível, então a gente tem aí, dependendo dos departamentos que essas pessoas estão alocadas, a gente tem essa facilidade, então a gente consegue trabalhar nessa demanda. Então tem empresas também que já se atentaram a essa questão e estão promovendo o apoio psicológico para as pessoas, então o trabalho que o psicólogo, a pessoa psicóloga vai até a organização, no modelo remoto inclusive, e faz ali sessões de acompanhamento com essas pessoas. As empresas, por sua vez, elas vão ter algumas informações genéricas no sentido de preservar a intimidade, o sigilo também ali entre a pessoa psicóloga e esses profissionais, mas é possível oferecer esse tipo de trabalho, porque com todo esse incentivo, a gente consegue promover a qualidade de vida, inclusive sugerindo também que as pessoas adotem pausas regulares durante o seu trabalho. Então a gente precisa entender também que a adaptação não é tão simples de ser feita, é um desafio, porque a gente sai do modelo tradicional, presencial, para o remoto. Então o equilíbrio vem de uma conscientização que a organização faz em relação aos profissionais que atuam na empresa, focando além da questão da produtividade, mas também pensar nessas necessidades que o sujeito tem em ser ouvido, acolhido, e também pensar em quais são as estratégias que elas vão adotar para promover esse equilíbrio aí dentro do contexto profissional. Sim, e quais são as principais medidas adotadas pelas empresas para garantir a saúde física e mental dos colaboradores que trabalham remotamente? Nesse aspecto aqui, eu tenho observado um movimento muito interessante das organizações. Então para garantir essa questão da saúde física e mental das pessoas que trabalham nas empresas, muitas delas estão oferecendo programas de bem-estar, que incluem desde orientação sobre ergonomia até suporte psicológico online, como eu comentei agora há pouco. Então algumas empresas promovem também sessões de meditação, de yoga, de exercícios físicos durante o expediente, então é aquele famoso cinco minutinhos, dá uma levantada, estica um pouco ali, faz os movimentos para que o corpo também tenha um momento de pausa, porque a gente começa a trabalhar, vamos supor, das 9 às 18 horas, para somente para o almoço, é um e-mail atrás do outro, é uma ligação, uma reunião, e muitas vezes a gente não tem tempo de dar essa pausa. E aí a empresa entra também com esse papel importante de falar, promover essas pequenas pausas, sabendo que a gente precisa dar conta das atividades, mas existem esses recursos que são simples, porém extremamente poderosos. E é também crucial que essas medidas não sejam apenas uma formalidade, porque a gente às vezes observa um discurso, principalmente quando a gente fala de recrutamento e seleção, onde as pessoas estão ali tentando atrair os talentos, e falam o que a empresa oferece, mas que isso seja assim adotado no dia a dia das empresas, para que as pessoas também vejam uma mudança de comportamento, que precisa vir tanto da figura das lideranças, até aquelas pessoas que fazem parte da cadeia da organização. E como as políticas de flexibilidade de horários têm sido implementadas para ajudar os colaboradores a conciliarem as responsabilidades profissionais com as suas vidas pessoais? É, a flexibilidade de horário é uma grande ferramenta quando a gente fala de promover o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional dessas pessoas que trabalham. Então, as empresas estão permitindo que seus colaboradores ajustem os seus horários de acordo com a sua necessidade pessoal. Ou seja, se eu tenho ali uma demanda de ter cuidados com alguma figura da minha família, um filho, um outro familiar ou assim por diante, eu posso fazer esses ajustes e, de preferência, sempre orientando, dando transparência para a liderança, para que eles tenham também uma visibilidade e não é controle, mas uma visibilidade sobre as atividades, atribuições que eu estou desenvolvendo. E é importante também a gente falar que, quando existe essa flexibilidade, quando ela é bem gerida, pode resultar em maior produtividade e satisfação dessas pessoas que atuam na organização, ao mesmo tempo que vai respeitar a individualidade desse sujeito. Então, pensa que aquele horário que nós levamos no deslocamento entre o nosso lar até o trabalho e vice-versa, a gente pode otimizar isso, desde que tenha também uma transparência com a liderança sobre esses aspectos. E quais estratégias as empresas têm utilizado para promover o bem-estar dos colaboradores, quem enfrenta o desafio do isolamento social, quando não estão com os colegas, e a falta de interação pessoal no ambiente do trabalho remoto? É interessante essa pergunta, né? Eu tenho observado muito isso durante os meus atendimentos, que existem aquelas pessoas que adoram o remoto, justamente por não ter essa necessidade de ter que se deslocar, trânsito, conviver com pessoas dentro do trabalho, mas existem pessoas, curiosamente também, que sentem muita falta de ter aquele momento do cafezinho, de fazer as refeições juntos, de ter aquele olho no olho, né? Então, é um grande desafio essa questão da interação social. Então, as empresas, por sua vez, elas podem adotar algumas estratégias que vai criar esses momentos sociais para promover uma interação entre as pessoas. Então, a gente está falando aqui de iniciativas como happy hour, momento do cafezinho, eu já tive aí experiências onde nós temos, por exemplo, situações de entrega de resultados, de um trimestre, mensal, enfim, de acordo com aquele cronograma. E até para comemorar essas entregas, não só se fala de trabalho, mas tem um momento ali também da resenha, onde as pessoas conseguem interagir e fazer essas trocas, porque senão a gente vai ter maiores dificuldades no sentido dessas relações. E lembrando que o trabalho também envolve muito essa questão do networking, ou seja, como eu interajo com as equipes de outras áreas da empresa, com a minha própria equipe. Então, quando a gente pensa em situações onde a gente pode promover esse networking, ou seja, essa interação além do trabalho, a gente também está focando nessas relações pessoais que fazem parte, sem sombra de dúvidas, do nosso dia a dia no trabalho. E como as empresas estão auxiliando os colaboradores na definição de limites entre trabalho e vida pessoal para evitar o burnout, o esgotamento e essa sobrecarga de tarefas? Quando a gente fala em definir limites claros entre o trabalho e a vida pessoal, é fundamental justamente para evitar essa questão do esgotamento, e as empresas têm um papel importante nesse processo. É muito difícil a gente definir qual é o limite entre o quanto eu dedico o meu tempo, a minha saúde, a minha energia física e mental para o trabalho, e o quanto que eu dedico ali para outras questões, porque está tudo muito junto e misturado. E aí, no ambiente, no contexto virtual, ainda mais, isso se potencializa. Então, muitas empresas estão promovendo ações que visam a conscientização sobre a importância de estabelecer horários fixos e trabalho, no trabalho, e também as pausas regulares. As empresas têm um papel muito importante em promover essa questão, porque nós, enquanto profissionais, sempre temos a preocupação de nos comprometer com as entregas, atingir expectativas, atender os prazos, os projetos cada vez são mais complexos e com uns prazos cada vez mais curtos, mas, ainda assim, a empresa, sabendo de tudo isso, precisa também, inclusive, fazer essa comunicação com a sua equipe, justamente para falar, olha, o mercado atua dessa maneira, as regras do jogo funcionam dessa maneira, e como é que a gente pode trabalhar aqui juntos, pensando em evitar esse estresse, que faz parte do negócio também, mas tentar diminuir ao máximo os efeitos que isso pode surgir. E, além disso, algumas empresas também estão adotando políticas que, vou usar o termo, proíbem, porque muitas vezes o sistema, ele trava, as pessoas não conseguem se conectar ali ao software, enfim, a ferramenta que elas usam para fazer o seu trabalho, e aí não permite mesmo que elas façam hora extras, no sentido de tentar estabelecer ali, realmente, um horário limite para que as pessoas deem conta da sua demanda dentro daquela jornada de trabalho, né? Mas a verdadeira mudança, é importante a gente falar, que vem dessa cultura organizacional, ou seja, essa cultura, ela precisa valorizar o sujeito enquanto uma pessoa que tem o seu comprometimento profissional, mas também precisa ter tempo para dedicar o seu tempo às suas questões pessoais, entendendo que o descanso e a desconexão são necessários, né, são essenciais para promover a produtividade ao longo prazo. Então, essas são algumas das questões que eu tenho observado aí ao longo da minha atuação. Bem, doutora, muito obrigada. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, apesar da gente ter focado muito no home office, se aplica também no trabalho presencial, né? A gente vem notando essa questão dos benefícios, da preocupação, a gente sabe que tem gente voltando, tem gente que não está voltando, a gente está num momento que o momento é híbrido, é tudo híbrido, a gente não sabe exatamente como é que fica, né? Justamente até por essa questão de algumas pessoas que não se adequam, outras que gostam. Eu acho que o futuro vai ter um equilíbrio de algumas atividades, enfim. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, foi uma satisfação. O que precisar é só procurar a gente, que a gente também está sempre disponível para você. Eu que agradeço, Angélica. Tá bom, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.